Eu estou usando um suporte de bastidor por conta de que eu fico com as minhas mãos livres, melhor aqui pra mostrar pra vocês. Você não tem um suporte? Não se preocupe, é só você segurar o bastidor, aí você pega um bastidor menor. É necessário, sim, que você use um bastidor na pintura de agulha, por conta de que você precisa... Tá vendo que aqui ficou levemente ondulado, aqui ó, tá vendo? Porque houve um acúmulo mais de fios aqui, né? Mas isso é normal, na hora que a gente passar esse bordado pelo avesso, ele vai ficar no bastidor. Então, esse aqui ele vai endireitar, e porque ficou aqui, né, bastante tempo assim, ele dá esse pequeno probleminha aqui, ó. Tá vendo, ó? Um pouquinho, uma barriguinha aqui. Na hora que a gente passar o tecido, ele vai assentar. Tanto é que eu já tirei várias vezes ele do bastidor e ele não tá com nenhum tipo de problema, vamos colocar assim. Quando você aperta demais o ponto, você vai realmente franzir o seu tecido. Então, encaixou o ponto, vamos ser felizes e vamos bordar.